Em meio às flores Se cansa em um campo aberto Existe um deserto O peito da multidão Pra onde a canção Que toque é o silêncio A alma segura Nas mãos da solidão Mas foi no deserto que Ele venceu também Hoje é sua vez Deus vive em você Retorne o rei Em majestade Todo joelho ao chão Ante o nome do Senhor Oh, 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 oh É isso O reino esperado Justiça, alegria e paz Divina e dançar A aflição E o manso em nuvens negras O suor virou sangue O manso teve a visão Na sequidão Surgiram oases Mas, mas a sede da alma Enfim dada com a curação Mas foi no deserto que Ele venceu Também hoje é sua vez Deus vive em você Retorne o rei em majestade Todo joelho ao chão Ante o nome do Senhor O reino esperado Oh, 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 oh Justiça, alegria e paz Divina redenção Oh, 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 oh Divina redenção Divina redenção Divina redenção Todos vivem Oh, oh, oh Sim Vamos ao правó Então a sede Vamos ao passado Peru A sede Obrigada.